Se você é cristão, acredita que depois de ressuscitar e dar as últimas instruções para seus discípulos, Jesus foi para o céu e retornará novamente um dia para julgar vivos e mortos. Mas não é assim que creem os mormons. Eles acreditam que depois de subir para os céus, Jesus foi para a América aparecer a outras pessoas. E essa história está em outro livro. Mas para quem não conhece os mormons, essa ideia pode parecer bizarra, sem fundamento. Mas saiba que isso é só o começo. Mesmo que tenham crenças tidas por cristãos como estranhas, os mormons têm crescido muito aqui no Brasil. Em apenas 10 anos, duplicaram o número de membros, e por isso é muito importante saber no que eles creem. Mas antes, se você está cansado de ler a Bíblia e não conseguir entender o que o texto está falando, mas quer aprender a interpretar com facilidade qualquer texto da palavra, eu te sugiro o curso Interpretação Bíblica Gênesis Apocalipse. O link para adquirir está aqui na descrição. Os mormons creem que um grupo de hebreus migrou para a América por volta de 600 anos antes de Cristo. Esse grupo se dividiu em dois, os Lamanitas e os Nefitas. Após muitas guerras, os Lamanitas derrotaram os Nefitas, mas séculos depois Jesus entrou em cena e uniu os dois grupos. Essa história é fantástica. Mas apesar de todos os esforços em pesquisa dessa organização bilionária, nunca se encontrou nenhuma evidência arqueológica de que israelitas vieram para a América. A análise do DNA concluiu que os nativos americanos não são originários do Oriente Médio, ou dos israelitas, mas sim da Ásia. Mas se não há nenhuma evidência encontrada até hoje dessa vinda, de onde surgiu essa história de israelitas e Jesus na América? Bem, a igreja mormon teve seu início com o norte-americano Joseph Smith. Ele explicou que a palavra mormon vem da conjunção da palavra inglesa mori com a palavra egípcia mon, para formar mormon, que significa literalmente mais bom, muito bom. Segundo Smith, tudo começou em 1820, quando tinha 15 anos. Ele teve sua primeira visão em que Deus Pai e Jesus lhe apareceram e orientaram a não se filiar a nenhuma igreja, pois estavam todas erradas. Três anos depois, em uma segunda visão, um anjo chamado Moroni lhe falou sobre um livro escrito em placas de ouro que teria a plenitude do evangelho. Além do livro, ele encontraria o instrumento urim e tumim, que serviria para a tradução. Depois de encontrar a obra, Smith dizia que conseguiu traduzi-la em quatro anos, tendo publicado o livro de mormon em 1830. Ao longo do tempo, mais de 100 mil alterações foram feitas nesse livro. O livro basicamente contém alguns capítulos inteiros da Bíblia na versão King James de 1611, além dos textos que ele criou. Seu tamanho equivale ao do Antigo Testamento, e é de lá que vem essa história de Cristo na América. Mas, curiosamente, há coisas no livro de mormon que não existiam durante a época da história contada pelo livro na América. Por exemplo, cavalos, carruagens, cabras, elefantes, trigo e aço, nada disso existia no continente americano. De qualquer maneira, esse livro juntamente com doutrinas e convênios e a pérola de grande valor são os livros mais importantes para os mormons. Em relação à Bíblia, eles aceitam somente as passagens que concordam com as crenças e práticas de sua igreja, onde a Bíblia e seus escritos entram em choque, eles ficam com seus escritos. Um dos vários escritos polêmicos que faz parte do cânone mormon é o livro de Abraão, contido em A Pérola de Grande Valor. A tradução foi feita supostamente em 1835, por Joseph Smith, de um conjunto de papiros egípcios adquiridos a partir de uma exposição. Após ter sido perdido por anos, o papiro foi reencontrado em 1966. Tão logo a igreja recebeu os papiros, convocou acadêmicos e estudiosos para analisá-los. E o que se percebeu imediatamente e inequivocadamente foi que os documentos de onde Smith traduziu o livro de Abraão simplesmente não dizem nada sobre Abraão. Mas sim são textos funerários comuns. Ou seja, os papiros demonstram que Smith traduziu o livro de Abraão de um texto funerário 3 mil anos mais novo que Abraão. Logo, ele não tinha qualquer conhecimento da língua ou cultura egípcia antiga. Apesar dessa demonstração inequívoca de incapacidade de Smith em traduções, os mormons continuam crendo que ele, utilizando o instrumento Urim e Tumim, foi capaz de traduzir o livro de mormon que estava em placas completamente de ouro. A propósito, não se pode analisar a tradução feita a partir das placas de ouro, porque depois que o livro estava completo, as placas de ouro foram devolvidas, juntamente com Urim e Tumim, ao anjo Moroni. O que significa que sua existência e tradução nunca poderão ser verificadas de forma independente. Mas os mormons seguem crendo em Joseph Smith, apesar de seu histórico de prisões e acusações criminais dos mais variados crimes, incluindo fraude bancária, traição, destruição de propriedade e extorsão de pessoas alegando que sabia onde encontrar tesouros perdidos. Os mormons também são especialmente indiferentes aos arranjos familiares polígamos de Joseph Smith, que teve 49 esposas, algumas das quais tinham apenas 14 anos, e ele casou-se até com mulheres que já eram casadas. E falando de poligamia, muitos pensam que os mormons aprovam essa prática, o que não é verdade. Smith dizia ter recebido a aprovação de Deus para restituir a prática depois de perguntar sobre o casamento plural no Antigo Testamento, o que causou muitos problemas para os mormons. Por isso, em 1890, o quarto presidente da igreja recebeu o que os santos dos últimos dias acreditam ser outra revelação, na qual Deus, convenientemente, retirou a ordem de praticar o casamento plural, ou seja, Deus disse e depois desdisse. Outro exemplo desse tipo de revelação conveniente envolve a Sud ter uma história de racismo de mais de 100 anos. Até 1978, homens negros de ascendência africana foram barrados do sacerdócio. Só nesse ano foi recebida uma revelação para a mudança da prática, coincidentemente, na década do movimento dos direitos civis que mudou a sociedade na América. Mas ainda permanece um problema. O livro de Mormon inclui uma história de Deus transformando a pele de um povo antigo chamado Lamanita em escuridão como punição por sua maldade. Em Néfi está escrito E falando em Deus, os santos dos últimos dias acreditam que a divindade é um triteísmo, o que significa que o pai, o filho e o Espírito Santo são três seres separados. Tanto o pai como o filho têm corpos físicos perfeitos. A visão que os mormons têm de Deus se caracteriza pela seguinte afirmação O pai tem um corpo de carne e osso, tão palpável como o do homem. O Espírito Santo não tem corpo físico. Para ser claro, isso não é o mesmo que a trindade. Os cristãos acreditam que Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, mesmo sendo três pessoas, estão unidos em um só Deus. Já os mormons acreditam que Deus Pai já foi um homem em outro planeta. Por ser um bom mormon, ele alcançou o status de Deus. Os cristãos, por sua vez, acreditam que a trindade tem sido Deus por toda a eternidade. Os mormons acreditam que Jesus nasceu em Belém. Acreditam que ele nasceu como o Filho de Deus, o Pai, e de uma mãe mortal, Maria. Uma questão controversa é que mesmo que muitos mormons não creiam que Maria teve relações carnais com Deus para conceber Jesus, muitos profetas e apóstolos mormons ensinaram o que ela teve. E falando em fazer neném, na visão mormon, o casamento eterno é uma das ordenanças para se alcançar a exaltação. Por isso, muitos santos dos últimos dias acreditam que Jesus se casou. A Bíblia seria apenas silenciosa sobre esse assunto. Orson Hyde, presidente da igreja, acreditava que Jesus havia sido noivo no casamento de Caná. Se nas bodas de Caná da Galileia Jesus foi um noivo e tomou a si Maria, Marta e a outra Maria, isso não nos choca os nervos. Joseph Smith sentia que Jesus era casado, mas que a ideia não deveria ser ensinada. De qualquer maneira, a crença de que Jesus foi casado jamais foi uma doutrina oficial da igreja. Os mormons creem que todos são filhos espirituais de Deus. Logo, todos são irmãos. Como Jesus é filho de Deus e o diabo também é, eles são irmãos. Ele era chamado Lúcifer, este espírito, irmão de Jesus. Os cristãos creem que apenas Jesus é filho de Deus, unigênito. Todos os seres humanos são criaturas, criados por Deus. Para se tornar filho adotivo, é necessário receber Jesus como salvador e o diabo era apenas um anjo, criado, que se rebelou contra Deus. Os mormons acreditam em uma combinação de fé e obras para a salvação e o destino do seu futuro. Isso inclui desde obedecer as leis e ordenanças do Evangelho de Cristo ao arrependimento e batismo. Nesse caso, eles batizam os mortos, têm ainda suas cerimônias secretas no templo e usam roupas íntimas mágicas. Os cristãos, por sua vez, sabem que a salvação vem somente através de Cristo. Nada do que fazemos pode nos redimir dos nossos pecados. Somente a graça de Deus pode. Logo, não são necessárias cerimônias e outros rituais ocultos. Talvez você considere ridículo alguém levar o mormonismo a sério. Mas tenha em mente que nem todos os mormons são convertidos na fase adulta. Muitos são doutrinados desde a infância. E até mesmo pessoas adultas que se convertem a essa religião podem ter problemas emocionais, inseguranças, que as tornam abertas a abraçar esse tipo de crença. Então, se você conhece um mormon, seja compreensivo. Rir e debochar dele não irá ajudar em nada. Portanto, seja gentil e paciente se deseja ajudá-lo. Há muito mais para se falar sobre os mormons. Por isso, deixe o seu like e comente aí embaixo para a parte 2. E se você deseja conhecer um pouco mais a respeito das testemunhas de Jeová, clica nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Fica na paz e até a próxima!